Meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a Lulamper e vamos aproveitar os nossos retalhinhos. Olha aqui o que nós vamos fazer hoje. Esse estojo para maquiagem. Olha que coisa mais linda. Aproveitar para agradecer o carinho de vocês, um grande beijo para os meus seguidores e para as minhas alunas queridas que estão no curso lá. E quem tiver interesse no curso, aqui embaixo está o link do meu site para as aulas. Tá bom? Então, vamos que vamos. Então, vamos precisar de 30 pecinhas dessa de 6 por 6 centímetros. Junta essas peças. Eu já estruturei com a entretela média de tecido. Juntou essas peças, vocês vão cortar esse tamanho, 25,5 por 23 centímetros. Tá? O forro, a mesma coisa. Tá? E vão logo, olha, encontrando o meio dessas peças. O meio vai encontrar no sentido do 25,5 centímetros, tá? Aqui. Todos os lados, olha. Para as laterais, vamos precisar de 4 pecinhas dessa, de 10,5 centímetros por 8. Duas, eu estruturei com a entretela média de tecido. Tá aqui. E essas duas aqui vai para o forro, tá? Eu estou usando o tricoline. O zíper. Número 3. Eu medi, dessa base para cá, 34 centímetros. Isso aqui, olha como eu faço, né? Eu já mostrei algumas vezes, várias vezes, né? Mas eu vou mostrar. O lado avesso, coloca o lado direito do tecido, para baixo, passa um pezinho de máquina aqui, vai para o outro lado. Olha, isso aqui é a parte direita do zíper. Aqui, né? Aí, dobra as laterais, dobra aqui novamente. Olha, dobra aqui novamente e dobra de novo. Aí, passa uma costura para prender aqui nessas laterais. Fica assim, ó. Tá? Agora, vamos começar assim. Nessas peças aqui laterais, eu medi um centímetro e meio dessa base para cá. Deixa eu mostrar aqui que está mais fácil de ver. Olha, dessa base para cá, desculpa, um centímetro. Não é um centímetro e meio, não. Um centímetro e... Um centímetro. Isso aqui é a largura, de dez centímetros e meio, tá? Então, foi aqui que eu medi um centímetro em todas as peças. E na parte de baixo, um eu medi os... Um eu medi o centímetro e na parte de baixo eu já encontrei o meio de todas as peças. Agora, nós vamos fazer isso. Então, aqui está o meio. Só faço para ter uma base, mas nós vamos começar assim, olha. Deixa eu pegar essa aqui. É que eu fendei cortando nos dois lugares. Assim, ó. Aqui está aquela marcação de um centímetro. Eu vou começar a costurar a partir daqui com retrocesso. Venho costurando até aqui. Chega aqui, eu faço isso, olha. Dobro na máquina. E vou continuando. Chega aqui, eu paro. E continuo. Aí eu venho aqui até... A marcação de um centímetro. Tá? Vamos fazer isso em todas as laterais. Pézinho de máquina, começar a partir da marcação, tá? Com retrocesso. Ficou dessa forma, tá? Agora, vamos fazer isso aqui. Vamos colocar o zíper. Ah, deixa eu lembrar para vocês. Essa pecinha aqui, vocês vão... Eu falei 10,5 por 8, né? Vocês vão cortar 10,5 por 9. Tá? 10,5 de largura e 9 de altura. Todas elas. Acho que vai dar certinho, porque aqui eu ainda tive que ajustar. Então, vamos lá. Vamos colocar o zíper. Tá aqui, ó. O zíper com o cursor para baixo. E o cursor para baixo. Olha, você vai ter essa base aqui. Vamos colocar ele assim. Fica dessa forma e vai dobrar para cá. Assim. E ele vai ficando nessa mesma posição. Aí, vou passar uma costurinha de segurança em toda essa lateral. E vou parar até aqui, onde tem aquela marcação de 1 cm que eu deixei aberto, olha. Vou parar aqui. Passar a costurinha de segurança. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou vir para cá. Coloco o zíper assim. E dobro. Essa dobra fica exatamente aqui, olha. Nessa partezinha do zíper, tá? Onde tem a travinha. E vou também passar uma costurinha de segurança. Então, já passei a costurinha de segurança, tá? Aqui. Agora, nós vamos colocar essa parte do forro. Olha, eu tô colocando o lado direito aqui. E essa parte tá do lado avesso, né? Tô colocando aqui direito com direito. Posicionando bem. Vou passar uma costura aqui. E paro aqui, onde tem essa outra costura, nessa lateral. Vou parar exatamente aqui. Nessa lateral, olha. Paro aqui, onde tem a outra costura. Faço na outra também. Agora, eu vou passar essa aqui com o pé de zíper. Aí, eu venho aqui pra lateral, olha. Essa lateral aqui. E vou fechar também. Ah! Numa das laterais, eu vou deixar nessa aqui. Tem que deixar a abertura pra desvirar. Deixar uma abertura de 10 centímetros. Eu vou até medir logo. 9 centímetros. Não precisa ser 10, não. Deixa eu medir, pra mim não me atrapalhar na hora. Deixa eu abertura aqui. Tá? E aqui, olha. Tem essa partezinha onde eu deixei esse 1 centímetro. Que eu não costurei até aí. Vou passar uma costura aqui. Tá? Dessa base, onde eu parei a costura. Até aqui. Fazer isso nas duas laterais, tá? Fechar toda essa parte, tá? Já passei as costuras. Todas as laterais. Agora, vamos desvirar pela abertura que eu deixei aqui, ó. Quando eu fechei, eu esqueci de falar pra vocês. Eu deixei essa parte do zíper pra dentro, tá? Antes de fechar a peça. Agora, nós vamos fazer isso, olha. Eu vou passar bem essa peça. Aqui onde ficou a abertura. Tem que deixar bem passadinha. E passar uma costura rente. Fechando essa abertura. Em toda a volta. Tá? Aí, a peça já tá pronta. Gente, houve uma mudança, tá? Aqui no final. Que eu resolvi fazer pra melhorar a peça, tá? Por isso que é bom assistir até o final, né? Porque eu tive essa ideia e melhorei bastante. Olha. Essa parte aqui do zíper, essa trava, eu mudei o tamanho. Eu tinha falado que era 5 por 4. Não. Vocês vão cortar 8 por 5, tá? 8 de comprimento. E vão fazer o mesmo procedimento que eu ensinei, olha. Colocar assim. Né? Costurar. Pezinho de máquina. Dobrar as laterais. A mesma coisa. Só com um detalhe, olha. Aqui. E dobra. Aqui vai chegar até onde eu fiz a outra costura. Essa parte aqui vai ficar sobrando. É só tecido aqui. Que é onde vai o velcro. Tá? Vai ficar assim, ó. Tô mostrando só pra vocês entenderem, né? Assim. Vai ficar como eu fiz nessa. Eu já tenho essa aqui no meu canal. Foi exatamente o que eu fiz. Só que nessa, eu coloquei o tic-tac, né? E ela é... Essa aqui é diferente a costura. Observe como é que é essa aqui. Olha como é que é o zíper. Né? Olha essa aqui. Como é que é o zíper. Tem o forro, né? Ele fica embutidinho. Esse aqui não, olha. Ele fica bem amostra. Tá? Aqui também. Aqui ficou melhor. Olha o acabamento. Tá? Então, é uma peça... Apesar do formato ser o mesmo, mas é uma peça diferente. Essa aqui também é maior. Tá? Então, eu fiz isso. Coloquei aqui o velcro. Vim pra cá. Centralizei. Essa parte aqui é onde ficou... Essa costura. Eu coloquei junto com a... Com essa costurinha aqui. Marquei e... Posicionei a outra parte do velcro. Aí ficou assim, ó. Olha o que ficou linda. Tá? Agora ficou assim, ó. Tá linda, né, gente? Aí fecha. E coloca essas laterais pra dentro, olha. A peça tá pronta, tá? Quero lembrar vocês que nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem quiser participar desse grupo, já tem mais de 18 mil membros. Tem muitos moldes lá. Tem que se inscrever no meu canal e pedir participação, tá? O link tá aqui abaixo. Você vai clicar em mostrar máscara e vocês vão ver o link lá. Grupo fechado. Lulamper Moldes, tá? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.